Quem que merece o meu respeito? Todo aquele que é diferente de mim. Bonito. Mas eu acho que isso então só contempla seres humanos. Você gosta de planta então? Gosto. Salve galera, eu tô aqui com o... Vitor. Alex. Alex. Prazerzão Alex. Da hora? Nois. Estamos aqui na Marcha da Maconha aqui pra quê? Cara, eu tô aqui reivindicando um direito meu e de todos nós, que é o primeiro de liberdade de expressão. Em segundo lugar, é o uso recreativo e medicinal da maconha, porque a gente já tem vários estudos comprovados o benefício da maconha. A gente não precisa nem enumerar aqui. É muito fácil você ver uma pessoa doente aí, que sofre de várias doenças que são tratadas pelo óleo da cannabis, né? Pra perceber que é maravilhoso, né? O que vem da natureza é sempre muito bem abençoado, é sempre muito bem-vindo, porque tá aí pra gente viver disso, né? Porque as plantas estão aqui pra ajudar a gente. Eu lembro. Você gosta de planta, então? Gosto. Gosto de todas as plantas? Todas. Tu come mais planta? Como que é? Eu prefiro comer mais plantas. Eu sinto que tem uma vibração energética mais poderosa ali pro nosso corpo ali, né? Tu come carne? Cara, eu voltei a comer peixe ultimamente. Porque as demandas do dia a dia estavam me pedindo um pouco de proteína ali, né? Uma alimentação mais forte. Mas eu prefiro não comer. Por quê? Porque eu acredito que realmente, assim, sem haver a morte de um animal, a gente pode se alimentar bem. Uma questão, assim, também da simplicidade de poder viver, sendo menos nocivo também, né? Pro nosso meio. Você acha que a alegriação da maconha, assim, ela é um movimento por justiça social? Por justiça social também, com certeza. Porque quando você fala de justiça social, que vem na minha cabeça a liberdade de eu poder ser quem eu sou, né? Sem, é claro, ferir ou agredir o direito ou violar o direito do outro, né? Ser quem eu sou, ser autêntico e ser respeitado por isso, né? Não ser oprimido, não ser reprimido só pelo meu costume, né? Pela forma como eu vivo. Estamos falando aqui de mulher, de negros, da comunidade LGBT. Você é contra a opressão para esses grupos também? Claro, cara. Com certeza, né, cara? Por quê? Porque a gente, primeiro, a gente é ser humano, né, cara? A gente vive num planeta que tem espaço para todos nós, convivemos em paz e harmonia. Então, por que que eu vou discriminar ou reprimir pessoas ou grupos que pensam diferente de mim, cara? Quem que merece o meu respeito? Todo aquele que é diferente de mim. Bonito. Mas eu acho que isso, então, só contempla seres humanos? Não, cara. Com certeza contempla animais. E aí entra uma questão do que está sendo um movimento forte aí do veganismo, vegetarianismo, né, cara? Que eu admiro muito, né? Eu tentei parar, confesso que não consegui, mas eu vou retomar de novo com acompanhamento nutricional e tal. Porque, cara, realmente é uma filosofia de vida que tem que ser cada vez mais difundida para o futuro. Não só por uma questão de saúde, mas também por uma questão de evolução mesmo, né? Acho que é natural a gente pensar no ser humano como um ser que está sempre em constantes melhorias, né? Pessoais, interpessoais, né? Espero que seja assim, né? Parou de comer carne por qual motivo? Então, eu parei quando eu comecei a ver outras alternativas, assim, que me faria me nutrir e não contribuir também para o comércio, né? Porque eu acredito que esse é o grande mal, assim, dessa alimentação carnívora, né? O comércio de exploração dos animais, confinamentos dos animais, né? Animais são seres livres, cara. Seja do menor ao maior, seres que têm que estar soltos e são confinados ali. E aí, eu não quero contribuir mais com essa indústria, né? Maravilhoso. Cara, eu acho que a gente não tem poder sobre os animais. O que a gente faz é uma violência, né? A gente escraviza os animais. Eu acho que o poder autêntico e genuíno é aquele que, ele, ele, ele casa as duas partes, né? Tanto aquele que está submetido ao poder, quanto aquele que está no poderio, né, cara? No poder. Então, todo o poder que ele é adquirido na força, através da violência, cara, é poder, né? Ele é uma opressão, ele é, é uma ditadura. Total, né? Porque, pô, o que a gente faz com os animais é, né? Se você parar pra pensar, os animais são escravos, né? Os animais são escravos, eles são mortos aos bilhões. Então, não é nada justo o que a gente faz com eles, sendo que, como você disse, né? A gente tem alternativa e a gente pode se alimentar e se nutrir da planta, né? Porque, pô, a mãe natureza aí proporcionou plantas maravilhosas aí pra gente, sabe? Muito maravilhosas. Superalimentos. É isso mesmo. Então, pô, é isso, eu estou conversando com a galera aqui pra conversar sobre veganismo, principalmente o pessoal que aqui ama plantas, tá ligado? Falei assim, pô, esse é meu público aqui pra conversar, o pessoal vai concordar comigo, tá ligado? E eu vejo que tu já considera o veganismo, bota um passinho ali pra você eliminar, por exemplo, o peixe, imagino que derivados também. Como você sente sobre derivados? Então, tipo, pra mim tem desafios, né? Eu sei que eu consigo, mas porque, por exemplo, eu trabalho num restaurante, né? Então, o alimento que eu como de manhã é o do restaurante. Aí, às vezes, não tem uma opção ali que vá me satisfazer pra eu realizar minhas tarefas do dia a dia com energia, né? Então, às vezes, eu acabo comendo um ovo ali, um copo de leite, mas sempre consciente, né? De que não precisa exagerar pra me sentir saciado. Eu digo até mais assim, não precisa daquele alimento pra gente obter a proteína e a energia que a gente precisa. Porque, já prova a pensar de onde os animais tiram as proteínas deles? É das plantas, né? É das plantas. Então, todas as proteínas e vitaminas que a gente precisa, a gente tem ali no reino vegetal. Sim, no reino vegetal, exato. E o problema da carne ali é que ela vai junto com vários outros componentes que não são benéficos pra gente, como colesterol, gordura saturada, gordura trans, isso acaba... E por isso, o motivo principal de eu ter iniciado a transição pro veganismo foi por uma questão política mesmo, assim. Porque tem todo o lobby farmacêutico por trás, que eles vão lá e vendem a doença pra gente pra depois vender a cura, sabe? E a cura é entre aspas, né? Porque é o tratamento só. Sendo que eles já sabem como evitar, né? Então, hoje, as nossas maiores doenças, que são as principais causas de morte, né? Que são doenças cardiovasculares, diabetes, derrame, enfim, entre essas, câncer, por exemplo. Todas essas, elas têm ligação direta com a proteína animal, por exemplo. E a indústria farmacêutica, ela já sabe disso, né? Só que isso vai mexer, né? Em toda a estrutura, a indústria, o capitalismo e tal. Aí, é uma última pergunta que eu deixo pra ti. Você acha que a mudança começa de nós ou dos outros? De nós, com certeza. E você acha que a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo? Acredito que sim. É possível. É o que a gente tá fazendo aqui, né? Isso daqui pra legalizar, pra regulamentar e parar com esse absurdo, né? Que, pô, a plantinha ali que tá fazendo mal pra ninguém, maravilhosa, né? É isso aí. Demorou, mano. Obrigado pelo papo, mano. Já vejo que você considera o veganismo. Você já fez um passinho ali, também já tentou. Vai retomar. Vai retomar? Maravilhoso, mano. Da hora demais. Vou me preparar, vou me informar melhor. Mas, cara, é que nem eu te falei. Informação é muito importante nesse processo de transição. Da hora demais, mano. Valeu aí. Maravilhoso. Obrigado, Victor. Valeu pelo papo, mano. Obrigado mesmo, mano. Gratidão de verdade, mano. Valeu. Você gosta de planta? Gosto. Gosto de fumar planta? Gosto, né? Gosto de comer planta? Não, assim, a gente sabe, né? Desde os primórdios. A caça sempre aconteceu. Caça e tal. E a gente precisa de um nutriente maior. Índios, inclusive, índios caçam, né? Sim. O que você acha dos animais, assim? Você acha que é justo o que a gente faz com eles? De comer eles? Cara, essa é uma pergunta bem foda, né? Cara, você tem que cortar essa parte.